Hoje é oficialmente meu primeiro dia de caminhada Oi gente, tô começando esse vídeo aqui toda cagada, toda descabelada Tô numa quadra aqui, ó Uma quadra, numa pista que tem perto de casa E hoje é oficialmente meu primeiro dia de caminhada Então vim caminhar aqui, é isso A gente tem que começar, mas tá um sol, um sol Ó, tem até alguns aparelhos aqui de ginástica Tem poucos, né, mas já é alguma coisa E essa quadra aqui, ó, todinha só pra mim Não tem ninguém, então hoje eu vim andar aqui Aí tem uma outra pracinha aqui perto que é arborizada, assim, bem gostosa E aí eu vou lá também Mas não hoje, né, porque hoje eu não vou aguentar Eu trouxe minha água aqui E vamos que vamos, não vamos deixar janeiro acabar Porque esse ano é o nosso ano Você fala isso todo ano? Mas não deixa o pensamento vir assim, não A gente tenta, aí a gente não consegue E a gente desacredita da gente mesmo Fica com vergonha, fala Ai, eu já falei isso tantas vezes, né Tô passando vergonha Tente isso não, só você sabe Só você sabe a sua necessidade e a sua dificuldade Então, o importante é não desistir Eu tô falando isso pra mim mesma Hoje eu fiz direitinho, olha a cor da pessoa Até o aparelho que tinha lá, gente De puxar assim, eu fiz E olha Valeu o primeiro dia O que você tá fazendo, Salomão? Ai, meu Deus do céu Papameia Cadê? O Carolina O Carolina Tá pro forró Já tomei meu banho Ó, a toalha ali na porta do banheiro Deixa eu mostrar um milagre pra vocês aqui Aqui em casa Que eu resolvi esse final de semana Que pode ficar de inspiração aí pra você Que a gente enrola, enrola, enrola Mas chega uma hora que a gente tem que fazer Que a gente faz Finalmente consegui organizar aqui Esse escritório Na minha mesa aqui Que eu trabalho no escritório No quarto de vestir Enfim, é que a gente faz tudo O quarto de visita Desse lado aqui pra vocês verem Tinha muita roupa aqui Muita coisa pra guardar Consegui guardar tudo Mudei a bicicleta aqui de lugar Ontem quando eu tava arrumando Tava batendo muito sol aqui, né E aí, olha só, gente O tanto de mancha Que abriu nesse guarda-roupa Então por que que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês, né Aqui não tá manchado Esse lado não tá manchado Porque ali não bate o sol Pega mesmo o sol daqui pra cá Por que que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque ontem a gente tomou a decisão Assim, definitiva De que a gente vai envelopar o guarda-roupa E não mais pintar Apesar de pintar sair bem mais barato Pelas cotações aqui que a gente fez E dá bem mais trabalho também Por se tratar de um apartamento, né E as portas são enormes Então a gente teria um trabalhinho aqui pra pintar Que tem que tirar todas as portas e tal Mas a gente tava assim Decidida em pintar Aí ontem, né Depois que eu arrumei Me veio um clique assim Olhei pra essas portas Falei, caramba Ó, se a gente pintar Vai continuar batendo sol aqui, certo? Daqui um tempo Essa pintura vai abrir Por mais que a gente passe verniz e tal Passa alguma coisa pra proteger Vai, porque o sol que bate aqui é muito forte Aí eu convenci o Franquinho A gente vai envelopar Então a gente vai no basicão Vamos comprar contact branco aqui Acho que vai ser isso Como que a gente vai fazer? Vai fazendo aos poucos Então vai, tira duas, três portas Dá pra usar a mesa da sala ali como base Porque é uma mesa grandona A gente envelopa por ali Coloca lá no lugar Aí vai tirando outras E a gente vai fazendo Eu vou pesquisar na internet os puxadores Pra ver qual que eu vou colocar aqui Pesquisar o preço do contact O franquinho vai medir aqui Essa semana Pra saber exatamente Quanto que precisa comprar Então acho que agora sai o negócio Tô aqui fuçando na internet, gente Aí eu achei aqui um Parecido com o que eu tenho aqui em casa O guarda-roupa, né? E aí aqui tá situantes Então vamos ver se tem um antes e depois aqui Pra ter uma ideia de como vai ficar Mas eu tô olhando o preço de contact Eu achei que fosse mais barato, gente Não sei se é por causa do período agora, né? Começo de ano Voltar as aulas Não sei se tem a ver Mas tá muito caro Nossa, se for esse preço que eu tô vendo aqui Vai sair um guarda-roupa novo O preço do contact Deixa eu ver se eu consigo ver essa fotinho aqui Ó aqui, gente Ó assim Ficou assim Deixa eu ver se eu acho mais alguma referência aqui Ah, eu acho que por esse aqui, gente Tá meio escuro, né? Ó Eu acho que por esse aqui, ó Dá pra ter uma noção de como vai ficar mais ou menos Agora é pesquisar o contact Pra ver se acha num preço melhor Com a faca? Não, com a faca não Oi Tô de bom, dona Lu? Tô bem, tô bem Fazendo armoço? Fazendo armoço Aqui, meu, a doida Nada, tá arrumadinha A gente tá aqui, ó Eu fui aqui, tá dirigindo na Marginal Tietê A gente tá quase chegando na mega loja da Veste Casa Chegamos, na verdade Chegando É tipo um shopping da Veste Casa Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui de legal De preço legal De decoração É muito, muito grande Vamos estacionar E aí vamos ver o que que tem aqui Aqui você pode trazer seu pet, ó Que legal Eles têm um carrinho que você coloca o seu cachorrinho aqui Salomãozinho não veio hoje Mas legal, né, essa opção É muito grande É, tem as cadeiras que eu quero Vamos explorar Olha que lindo Olha esse Quanto que tá? R$15,99 Ah, tem mais pra lá Ó, esse é bonito Ó, amor Esse é bonito Ó Lindo, né? É Copacabana Aqui, ó Os pratinhos Sobremesa É, esse achei muito lindo Aqui os preços Raso R$15,99 Fundo R$12,99 Sobremesa R$9,99 E xícara com pires R$10,99 Tô apaixonada por esse Gente, olha essa xícara aqui, ó Camilo Que linda Linda, linda Lá em casa tô precisando comprar uma panela de pressão Mas não é panela de pressão Isso é pipoqueira Esse aqui falou assim, ó Que legal R$149,00 5,5 litros Aqui é a parte dos doguinhos Dos bichinhos de estimação Ó, tem um montão de coisa Rastão Muita coisa mesmo, olha Muito grande Você viu? Olha que legal Você abre a garrafa aqui E aí a tampinha já cai no cesto Muito criativo Achei da hora R$29,00 Isso aí é bem bacana Pra ter que machucar as que Dá de presente Quando eu acho que machucou Olha que lindo Isso é legal, né? Que legal, amor Pra cortar Faca de pão e de pizza Bolo, né? No caso É um kit mais pra sobremesa Porque isso aqui é uma escola Você corta, bolo, torta Você corta, bolo, torta Ego Essas coisas, ó Essas coisas, ó Maquiagem O que quiser, né? Tanto que é Bastante costura É Nossa, é legal R$29,00 Só crítico de costura Você abre Eu amo esses textinhos Olha aqui Essas coisas são bem úteis Pra guardar coisas Uma casa que tem bastante espaço É A gente entendeu de guardar A gente nunca fez A gente nunca fez fundir na vida Mas ninguém fala É verdade Parece mesmo Se chegar pra entregar pra alguém as coisas assim Ninguém vai falar que não é R$9,99 Aquele copo com canudo Ai, eu amo esses copos Esse eu vou levar um pra mim Quero esse aqui Ó, tem tramontina Caqueiro Isso é muito lindo, né? Quanto? R$10,00 É tramontina, né? É Tem 14 peças Ó a porta cápsula Só que é pequeno, amor Ó Que é tipo um baleiro Só que esse é pequenininho R$10,00 Baleiro mesmo Cápsula de café da máquina de café expresso Das três corações Três corações Mas a gente não encontrou ainda Ó De vidro Ai, que legal Esse, legal Quanto tá? Ah, tá misturado R$16,00 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 Olha esse puff Que fofo Ai, eu quero vários Muito lindos Esses puffs Ai, é um mais lindo que o outro Ó De crochê De pelinho Ai tem maior Muito lindo Olha esse Muito fofo O Frenquinho tá encasquetado com a mesa Agora ele vai lá ver de novo Se combina com uma cadeira mais barata Já tive tapete preto assim É lindo, mas Depois sujei tudo Ó, vou pôr um pink Se o sofá fosse claro Ficaria legal Então eu queria um assim Mais clarinho Acabou a bateria da outra câmera E eu tô com essa Que essa não é tão discreta Pra filmar Nem cabo Deixa eu passar vergonha E eu tô com a cabeça E eu tô com a cabeça